Olá, bom dia, desuso vaginal. Você sabia que existe e é frequente? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos começar lá do início, para você entender o passo a passo. Quando se inicia a desfunção? Quando a pele começa a sofrer alterações. A pele da região, assim como a mucosa, ela vai afinando, vai ficando fininha, bem fininha. Para você ter uma ideia mais exata, quando a gente vai envelhecendo, quando o nosso corpo envelhece, você pode perceber que em nossas mãos aqui, a pele fica bem fininha. E assim acontece com todo o nosso corpo. Tem locais que ficam mais finos porque a pele já era mais fina, tem locais que a pele fica um pouquinho mais grossa porque já era mais grossa. Mas numa totalidade, no geral, a pele toda vai se afinando. E assim acontece na região da mulher. A pele vai afinando, a mucosa vai ficando bem fina e ela já é fina. E além de afinar toda a pele do nosso corpo, incluindo a da região, perde a elasticidade. A nossa pele, ela é bem elástica. E quando vai passando o tempo, vai perdendo a elasticidade, ela vai ficando como um tecido que não estica. Também diminui a hidratação. Então você tem aí uma pele fina, uma pele que não tem elasticidade e uma pele sem nenhuma hidratação na maioria das vezes. E se a região, que é uma região que é para ser úmida, que é uma região para ter elasticidade, ela começa a ficar com essas características, isso significa que essa mulher vai ter desconforto e dor na hora da introdução. Tendo em vista que a relação é uma questão de atrito ali na região, significa que o atrito com essa pele seca, fina e sem elasticidade, vai gerar micro lesões, fissuras e onde vai arder. Quando precisar de elasticidade, vai incomodar porque ela não tem mais elasticidade lá na sua região. Isso vai acontecendo, vai aumentando o grau e a mulher vai sentindo incomodada, vai se sentindo dor e ela passa a não querer mais ter relações pelo fato de que ela vai sentir dor. Todo o nosso corpo é interligado ao nosso cérebro, o próprio cérebro identifica que aquela situação é traumática, é dolorosa. Então ele não envia mais informações para essa mulher, ela passa a não sentir mais vontade. necessidade. Nem é só a questão de não conseguir utilizar a região, é a questão que ela nem tem vontade de utilizar mais a região. Justamente por esses traumas, essas questões dolorosas na região, que vai passando e aumentando com o decorrer do tempo. Geralmente essa situação do desuso, ela se inicia na menopausa, onde a mulher modifica algumas coisas no organismo dela. Embora a mulher evoluiu muito no decorrer dos anos, hoje uma mulher de 50 anos não é a mesma de 50 anos da idade, lá da época da minha bisavó, por exemplo. Porém a menopausa continua a mesma, ela acontece por volta dos 50 anos e é os mesmos sintomas. Quando chega essa situação na vida da mulher, por volta dos 50 anos, que ela começa a perder a umidade, começa a perder a elasticidade, a sua pele vai ficando mais fina, ela entra fácil, fácil no desuso. Ela vai passar por um tempo, que é o clima atéreo. E nesse tempo é normal que a mulher nem relações ela tenha. Tudo ok. Porém ela não pode permanecer com essa falta de frequência em ter relações. Mas, tendo em vista que essa pele está ressecada, que essa pele está fina e ela não tem elasticidade, essa mulher que está com estes sintomas, umas mais aguçadas, outros nem tanto, a que está mais aguçado deve procurar uma ajuda. Fazer um tratamento, usar alguma pomada, enfim, para não cair em desuso, para não começar a doer, a incomodar, a ser traumático, até essa mulher desistir de ter relações. Aí sim entra no desuso. Uma outra coisa, isso pode acontecer não só com mulheres na faixa dos 50. Mulheres que estão amamentando. A mulher quando está amamentando também pode ocorrer essa situação aí de perda de perda de umidade, perda de elasticidade e também um pouco ali da espessura dessa pele. Porém, o caso de uma mulher que está amamentando, ele é reversível. Após ela parar com a amamentação e ir diminuindo, vai voltando. Mas vamos supor que essa mulher, ela teve uma relação conturbada, teve o seu bebê, de repente caiu numa situação aí que desistiu da vida, desistiu de questões amorosas. Ela entra também fácil, fácil no desuso. Por que? Ela não vai ter relações, ela está traumatizada. Ela não vai ter relações e ela passou pelo processo de ressecamento, pelo processo de afinar a pele, pelo processo de perda de elasticidade e ela não retoma suas atividades. O que que vai acontecer? Ela vai estendendo esse tempo de desuso e a situação vai só piorando. Aí essa mulher também tem muitas chances de entrar no desuso. Aí a hora que ela for ter relações, ela não vai conseguir, devido a dor, desconforto e N questões que vai ser dolorida ali na região. Por isso, se seu organismo é um organismo que vai gerar essas questões mais aguçadas, os sintomas vão ser mais intensos, você tem que procurar ajuda para você não entrar no desuso. Tanto o desuso físico, quanto o desuso psicológico, né? Parar até de pensar em ter relações, porque um liga o outro. Se ela não pensa, não tem vontade, ela não vai conseguir ter relações. E se ela sente dor, tá incomodando, ela também não vai conseguir pensar em ter relação. Uma outra situação em mulheres também que acontece, esse período aí que pode gerar todo esse desconforto para encaminhar o desuso, é o link escleroso, que também é os mesmos sintomas, as mesmas situações, vai atrofiando, vai ficando difícil, vai ficando ressecado e a pessoa para de utilizar a região, entra no desuso. Tem tratamento? Claro que tem tratamento, desde tratamentos com pomadas, né? Que você aplica direto na região, porém as pomadas elas não vai modificar o que ficou atrofiado, o que modificou no design da pele, vamos dizer assim. A pomada ela vai hidratar apenas, até tratamentos mais evoluídos, mais tecnológicos que já existem hoje em dia. Que trata além da produção de umidade, a elasticidade e também a questão visual ali consegue tirar aquela atrofia, melhorar o aspecto ali da região. As opções de tratamento são bastante, então é só procurar um especialista para fazer uma identificação de qual tratamento que você precisa. E como eu disse, ao notar qualquer situação dessa que está começando a incomodar, procura um profissional, existe um profissional que vai te escutar, vai te ouvir, vai te ajudar para você melhorar essa condição, para você ficar bem, para te aproximar pelo menos do que é normal, uma estabilidade normal para mais. O que é normal? O normal é o que é mais frequente, então você não precisa ficar 100%, mas você tem que estar dentro do normal para você viver bem. Então se você notou qualquer situação dessa que está começando a incomodar, você não está com tanta umidade, você notou que está atrofiando, você já procura um especialista para você não entrar no desuso, porque quanto mais você vai deixando essa atrofia aumentar, menos relação você vai ter, depois vai chegar um ponto que você não quer mais, que você não tem cabeça mais, que o seu cérebro não envia mais comum. E aí você entrou no desuso e pronto, se encerra as suas atividades em questão de relações. E a sua única chance é um tratamento mais intenso. Aí nesse caso já vai ser uma demanda mais intensa, um tratamento mais longo, então antes que isso chegue a esse nível, tente resolver a situação quando está lá em uma situação mais leve, mais fácil de se resolver. Este é um assunto relevante, importante, muito pouco falado e que muitas mulheres têm e tem com frequência. Então curte o vídeo para chegar para mais pessoas. É um assunto bem importante hoje em questões de saúde da mulher. Vou pedir para você curtir o vídeo, para ajudar o canal, para também ajudar outras pessoas. Dessa forma a gente consegue levar essa informação ao mais número de pessoas possível. Fico agradecida pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal. É muito importante que você esteja aí para o canal continuar funcionando e eu estar aqui todos os dias trazendo informações para vocês. Eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro logo mais em um outro vídeo aqui no canal. Até a próxima!